Olá meus queridos, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 19 de junho e é uma alegria estar aqui com você, partilhando a palavra do Senhor, partilhando este nosso Diário Espiritual da Fé, partilhando os conselhos maravilhosos deste livro, Imitação de Cristo, que estas palavras possam nos ajudar na nossa caminhada de santidade. Hoje nós seguimos com o sétimo parágrafo do capítulo 11 deste livro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Seus olhos, que costumam contemplar o corpo de Cristo, devem ser modestos e castos. Puras e erguidas aos céus, sejam também suas mãos, que tantas vezes tocam o Criador do céu e da terra. Especialmente aos sacerdotes se diz na lei, Sede santos, que também eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 12 e 1 Pedro 1, 16 Então veja, os sacerdotes tocam o corpo de Cristo. Os sacerdotes contemplam o corpo de Cristo. Então os seus olhos têm que ser puros, o seu olhar modesto e casto. Puras e erguidas sejam também suas mãos, que tocam o Criador do céu e da terra. E aos sacerdotes, todos nós, a todos nós, é colocado este convite, este mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. Mas mais ainda, aos sacerdotes que estão ali, diante de Deus, colocando nas suas mãos, a serviço do Senhor. Que os sacerdotes realmente busquem uma vida de santidade. Rezemos pelos nossos padres. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a você que veio aqui rezar com a gente esta oração, fazer esta meditação. Peço que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. E peço que você compartilhe para que outras pessoas conheçam este canal, conheçam estas meditações e acompanhem conosco. Que Deus te abençoe.